E aí, camarada DCP, se os alemão botar o bigode tá carajada de noção e outro pô DJ, pode soltar, que Sapa é o Iraque, o arsenal de AK Quem tiver alguma coisa contra, tá maluco, tá maluco que o Conde é pesadão Se vir tentar dar baque, vai ficar de porceta Se vir tentar dar baque, eu vou te avisar Sapa agora é o Iraque, gay e leiro da AK Se descer no repo, alemão tu se arrepende Ordenó de meia dois, África te rebete Se piar no bombral, não peida alemão G3 está destravado, o AK no rajadão Mas se descer por São Paulo, tu pode te atrasar Maçãs 762, maçã de apagota Barulho do papo, pode espreitar o cigano E aí, camarada DCP, se os alemão botar o bigode tá carajada de lançamento E aí, camarada DCP, se os alemão botar o bigode tá carajada de lançamento Os guerrilheiros do AK, se descer no repo, alemão tu se arrepende Gorilão de meia dois, África te rebete Mas se piar no mobral, não peida alemão G3 está destravado, o AK no rajadão Mas se descer por São Paulo, tu pode te atrasar Torra 762 Barulho do papo, pode espreitar o antigano G3 está destravado, o AK no rajadão E aí, camarada DCP, se os alemão botar o bigode tá carajada de lançamento B1, barulho do P1, barulho do Tola Tá ligado? É assim mais ou menos, alô Torra Bota na mídia que o barato é louco Quem domina a gente, mané B1, barulho do Estadão Bota bala pra cantar O Ipiranga tá peidando Cuscusão do Andeia B1, barulho do Estadão Caralho! Nelson passou um toque Padizinho tocou o fuzil Domina o Rio de Janeiro Cerca a Avenida Brasil Toma logo a pedreira Invadi o Pinheiro Nova Holanda correu Junto com o Escovemelho Leozinho na minha favela Ele disse que pode O remédio da pesadão Difútil com a Sandroide G3 anti-aérea Fuzil o MCGP A caralho do P1, barulho do P2, barulho do P1 A 9I aparece Pronto pra te arrebentar Seu brindado vem de graça Bonde do Estadão Bonde do Estadão Bota bala no CD Tá ligado? Segura aí DJ que eu vou sair Mas se for TCP É só tranquilidade Lembo barulho fuzil Acaba com o Zadelade Barca tá destravado No esquema do Pilade A inteligência toda Se reúne no obral Vencendo pro São Paulo Barulho fuzil para pau Na reunião dos mano Ninguém se mete no papalopote Aqui de viatura, que é o amor de cenário E vim passar na broca Como eu pego o arrego, melhor se adiantar O pente é de 90 e o fútil tá com torrar E se vir de gracinha, tiro o pino da granada E isso não der jeito, vou responder de rajada A guerra que acontece é da morte dos amigos Saudade do macabro, do tipo de um indubido Eu canto dessa forma que é pra vocês entenderem Escuta a ravenga, safa agora é TCP Mas se for TCP É no bar o fuzil, pra acabar com os Adelaide A cada vista é baixo, no esquema do Pilate A inteligência é doce, se eu unir o Bobral Vencendo por São Paulo, o bar o fuzil, o parafal E aí acabaram a ter seu peso, vale a mão botar o picote Tá com a rajada de lançamento Verão da atividade, já louco, chega o alopu Verão posicionado, vive e passa na broca Ontem eu pego o arrego, alopu O pente é de 90 e se vir de gracinha, tiro o pino da granada E isso não der jeito, vou responder de rajada A guerra que acontece é da morte dos amigos Saudade do dibuço, do zéquinha e do pinto Eu canto dessa forma que é pra vocês entenderem Escuta aí mineiro, safa agora é TCP Tem que aceitar, tem que aceitar Perdeu, não sabe tratar o morador Moliu o metal, saiu o voar, sabe o que? Foi uma certa feira, notícia de dor não Dominamos o salvo, só fugiu o parafal Vila Kennedy correu, aqui eu me salvo Escuta mineiro, seu cu tá tira o alvo Eu vim te avisar, que é pra você correr Vou sublogado, vou acabar com o CV Me olhou pé de fundo, agora se fudeu Camara pesadão, caca balado só meu Foi numa sexta-feira, notícia de jornal Saudade do Lacerda Pra ter que pro cargo, eu tô viado Aguenta agora, a gente te devola É tiro toda hora Bota a cara e teu imbota, tchau Já tá pronto, tá bacana, vira onda Corola, o D3 tá no baile De golfe a 3 ao dia Mangalô tá no baile De golfe a 3 ao dia Agora tu tá fudido, tu vai ver o que eu faço Amado, bota ele deitado Vai cortando esse viado Traz o machado afiado Manda ele pro diabo Agora tu vai ver só Se o D3 não tem dó É que o machado nele Deixa ele ficar com dó Pra ter que pro cargo, eu tô viado Aguenta agora, a gente te devola É tiro toda hora Bota a cara e teu imbota Já tá pronto, já tá bacana, vira onda Corola, Filipe e Roda O D3 tá no baile De golfe a 3 ao dia Mangalô tá no baile De golfe a 3 ao dia De golfe a 3 ao dia Pode mostrar, porra A gente é pesadão, cara Chegar no Jacarezinho Pode falar, hein A gente tem S-Rig, porra Ponto 30 Porra, pode é pesadão Sem comentário, fazê-no Descrição e Legendas por Quintal